Ô, Lorenzo, a minha irmã vai voltar. Sério? Mas ela não morava num convento? Ah, eu acho que ela tá de férias. Ô, Pietro, a gente não tem que ficar dando satisfação da nossa vida pra ninguém, não. Como se sua vida fosse interessante. Vamos, Pietro, que sua irmã já deve tá pra chegar. Na verdade, eu já cheguei. Oi, mãe. Oi, maninho. Oi, Laura. Oi, Laurinha. Vem cá, tem certeza que ela tava num convento? Mas é claro, minha filha vai ser freira. Aham, sei. Eu lembro de você. Você é a mãe do João, né? Eu mesma. E cadê ele? Deve estar na casa da namorada dele. Ah, ele namora? Ô, minha filha, pra que você quer saber disso? E outro, não se meta com essa gentinha. Você tá falando de quem? De você ou de você mesma? Eu tô falando de você. Ô, Laurinha, você vai ficar com a gente? Não, né, Pietro? Ela só veio passar uns dias. Logo ela volta pro convento, né, filha? É, mãe. Opa, carne nova no pedaço? O que você falou, seu cachorro? Eu quis dizer quem é essa moça que pintou aqui no nosso pedaço. É minha filha e ela não é pro seu rico, não. Ah, calma aí, dona minhoca. Eu não sou minhoca. Mas vem cá, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Lembrei, foi lá na Casa Prime que eu te vi. Hã? Não? Ô, mãe, acho que agora eu quero descansar. Vamos? Vamos, filha. Hum, eu posso saber que Casa Prime é essa? Hã? Eita, eu posso explicar, amor. Pois é, seu Francisco, a minha filha é praticamente uma santa. Aquela, seu Francisco, do pau oco. A minha filha não é você, não, que é mais rodada que pneu de táxi. Eu não sou rodada. Ô, minha filha, todo mundo sabe a sua fama, né? Até o senhor, seu Francisco. Ô, minha filha, diferente da filha da dona Vera Santa, você não é, né? Ah, seu Francisco, mas aí nem eu e nem a filha dela, porque o que eu saiba, santa não frequenta a balada. Mas é baixa mesmo, já tá querendo difamar minha menininha. É, peraí, minha filha, que história é essa, minha filha? É, seu Francisco, o Loreto me falou, depois que eu quebrei um pau nas costelas dele, que viu a filha dela na balada. Que mentira, minha filha foi criada num convento, ela jamais faria isso. Ah, é? Então por que você não segue ela quando ela sair à noite? Não precisa, porque à noite ela vai pra igreja. Quer fazer uma aposta? Tá bom, se você tiver errado, eu quebro a sua cara. E se eu tiver certo, eu vou rir da sua. Apostado. Droga, não acredito que eu vou perder essa. Então quer dizer que a igreja mudou de endereço? É, ela deve ter vindo orar por alguém. Na balada? É. Peraí, aquela ali na sua freira? Laura? Mamãe, o que a senhora tá fazendo aqui? O que você tá fazendo nesse ano de perdição? Ô, amiga, sua mãe não sabe que a gente saiu do convento? Cala a boca, amiga. Que história é essa? É, tia, já tem quase um ano que a gente saiu. O quê? E eu posso explicar, mãe. E você vai depois que eu quebrar o velho desgarrada. Vem cá! É isso aí, minhoca. Dá uma surra de bençãozela. Eita. Oi, seu Francisco. Oi, minha filha. Ô, seu Francisco. O senhor não teria uma vaga aqui pra minha filha? Ah, não, mãe. Eu não quero trabalhar aqui. Pois você vai. Ninguém manda você sair expulsa do convento. Ô, minhoca. Acho que esse aqui não é bem o ambiente que ela gostaria de trabalhar, não. Eu não sou minhoca. E o que você quis dizer com isso? Eu nada. Só acho que aqui não combina muito com o estilo dela. Hum, e aí, seu Francisco, tem uma vaga pra ela? Bom, ela tem alguma experiência? Tem, seu Francisco. Ela fica a noite todinha acordada na balada. Ou seja, é ótima pro trabalho noturno. O que você quis dizer com isso? Apenas que daria certo ela trabalhando a noite aqui. Ô, mamãe. Eu não posso trabalhar a noite, esqueceu? Ih, por que não? Hum, porque é o horário que eu faço as minhas orações. Aham, sei. O que que foi? Hum, você faz de dia, filha. E aí, seu Francisco, tem? É, ela sabe fazer alguma coisa? Sabe, seu Francisco. Ela rebola como ninguém. O senhor pode contratar ela pra limpar o chão. Com o popozão no chão. Popozão no chão. O que você quis dizer com isso? Nada. É que na balada, ela paga pra limpar o chão com o popozão. Aqui ela vai ganhar pra fazer isso. Olha que legal. Hum, quer saber? Eu que não quero minha filha trabalhando com essa daí. Senão ela vai colocar minha filha no caminho ruim. Vamos, filha. Tadinha. Por que que mãe é cega, hein, seu Francisco? Não é só mãe não, minha filha. E esposa também. O que que o senhor quis dizer com isso? Nada. E vai trabalhar, senão desconto do seu salário. Não, eu já tô indo. Hum. E com a Jerusalém o pau tá quebrando. Tá quebrando, tá quebrando. Ô, minha filha. Tá achando que aqui é o quê? Concurso musical? Que foi, seu Francisco? Eu não posso mais nem cantar. Não, senão desconcentra. E não faz o trabalho direito. Credo, seu Francisco. Daqui a pouco a gente não pode mais nem falar. No seu caso seria bom, né, minha filha? Porque toda vez que você abra a boca o cliente vai embora. Ué, eu não tenho culpa se eles me irritam. Hum, olha só. Eu vou dar uma saída. Sério, seu Francisco? Que bom, vou descansar. É, mas eu vou deixar uma pessoa pra cuidar da loja e de você. Quê? Hum, e quem é essa pessoa? Sou eu. Oi, Jerusalém. Santinha do pau oco? É ela mesma, minha filha, que vai cuidar de você. Mas o senhor falou que não ia contratar ela. Ah, é, mas ela me convenceu. Aham, eu sei muito bem como ela te convenceu. Bom, eu já tô indo. E cuida de tudo aí, minha gatinha, minha filha. Tchau. Tchau, seu Francisco. E você para tudo que tá fazendo e vai cuidar das minhas unhas. Eu não vou fazer isso não. Tá, eu vou contar pro seu Francisco que você não fez nada do que eu mandei e ele vai descontar o seu salário. Seu projeto de minhoca. Pronto. Hum, ficou horrível. Agora faz meu cabelo. Eu não vou fazer isso não. Hã? Ah, você não vai fazer o que eu tô mandando? Não, e pode falar pra aquele velho mão de vaca. Como é que é, minha filha? Seu Francisco, não é nada disso que o senhor tá pensando. É sim, seu Francisco. Eu mandei ela fazer as coisas e ela falou que não ia fazer e ainda chamou o senhor de velho mão de vaca lá da renta. Sou mentiroso. Eu ouvi também, minha filha. E quer saber? Eu vou descontar isso do seu salário. Não, seu Francisco. E vai trabalhar, senão eu desconto mais. Não, eu já tô indo. Não, não, não. Não pode ser. O que é que foi, minha filha? Ah, é que faltou duzentos reais no meu caixa. É o quê? Pois eu vou descontar do seu pagamento. Mas não foi porque eu quis, seu Francisco. Não interessa, eu vou descontar trezentos reais. Quê? Mas só faltou duzentos. Os outros cem é pela falta de atenção. Ah, o que foi, mãe? Que cara é essa? É que faltou no meu caixa. Ih, cadê seu pai? Tá lá no boteco, bebendo. Como? Se ele não tem nenhum centavo. Eu não faço ideia. É, né? Pois eu vou atrás dele. Ah, então é com essa santinha do pau oco que ele tá bebendo. Ah, mas eu acho que eu quebro ela. Pera aí. Foi ela. Ah, mas ela não perde por esperar. E aí, minha filha? Já bateu caixa? Ainda não, seu Francisco. Daqui a pouco. Ah, acho que vou garantir o meu din-din da balada. Ai! Eu sabia que aqui tinha uma ratazana. Aí, seu Francisco, quem é que tá pegando o dinheiro do caixa? Você tá fazendo isso, minha gatinha? Quer dizer, minha filha? Não, seu Francisco. Eu só queria ajudar. É que eu ouvi ela falando que ainda não tinha batido caixa. Ah, eu queria fazer esse favor. Ah, é, minha filha? É mentira, seu Francisco. Ela tava lá pegando o dinheiro. Eu jamais faria isso, seu Francisco. Eu fui criada num convento. Eu sei, minha filha. Olha só, minha filha. Difamação é crime. Difamação, seu Francisco? Você não tá vendo ela com a ratoeira na mão que tava dentro do caixa? Quer saber? Eu vou descontar do seu salário que você fez. Já pensou se fosse eu que tivesse me machucado? E você, minha filha, vai pra casa. Tá de falta amanhã. E você vai trabalhar. O que foi, mãe? Eu descobri que foi aquele projeto de minhoca que pegou o dinheiro do meu caixa. E eu contei pro seu Francisco e ele acreditou nela. Oh, mãe. E esqueceu das câmeras? É verdade, as câmeras. Agora ela me paga. Finalmente achei. Agora eu quero ver quem o seu Francisco vai acreditar. Peraí. Acho que não é só o seu Francisco que precisa ver essas imagens. Ô, mãe, a senhora me chamou? Sim, olha só. Pega esse pendrive e entrega pra dona Mariana, a mulher do seu Francisco. Ô, minha filha, eu posso saber o que tá acontecendo aí? Nada, seu Francisco. Eu só tava pedindo pro Lourenço fazer um favor pra mim. E por acaso eu lhe pago pra você tá pedindo favor pro seu filho? Não. Então vai trabalhar, senão eu desconto do seu salário. Não, eu já tô indo. Vai lá, Lourenço. Oi, dona Mariana. A minha mãe mandou te entregar esse pendrive e falou pra senhora assistir o que tem aí. Ah, é, meu filho? Tá bom. É, cadê, minha filha? É aquele velho safado. Dona Mariana, como é bom ver a senhora aqui. Minha véia, o que você tá fazendo aqui? Essa aqui é a sua esposa, seu Francisco. Sou eu mesma, sua desavergonhada. Ô, minha véia, não pode tratar meus funcionários desse jeito, não. Ô, seu Francisco, o senhor me trata pior. Mas você é porque... Porque ela nunca te beijou, né? E de onde você tirou isso, minha véia? Eu fiquei sabendo do beijo que você deu nessa daí. E agora eu vou mostrar pra vocês a verdadeira função de um cabo de vassoura. Vem cá. Eita, é isso aí, dona Mariana. Taca-lhe pau neles. Isso é pra você aprender a me respeitar, seu véio. E você tá demitida. Ai, eu tô toda quebrada, seu Francisco. Ai, ai. Eu também, minha filha. Agora eu queria saber como foi que ela sou que a gente se beijou. Ai. Que isso, Francisco? Vocês se beijaram? Nossa. Ô, seu Francisco, eu posso saber por que o senhor demitiu a minha filha? Ué, pergunta pra ela. Ela já me disse que foi vítima de armação. Vítima? Quer dizer que ela pega dinheiro escondido do caixa, seduz o seu Francisco e ela é a vítima? Sou mentirosa. Minha filha jamais falha isso. Ela é praticamente uma santa, né filha? É, mamãe. Ela é tão boa, mas tão boa que todo o dinheiro que seu Francisco dava pra ela, ela dividia comigo, né filha? É, mamãe. Ah, é? Ô, seu Francisco, quantas vezes o senhor deu dinheiro pra ela? É, foi só uma vez, minha filha. Quando ela foi demitida. Não, seu Francisco, o senhor dava dinheiro pra ela todo dia, né filha? É, mamãe. Bom, realmente o dinheiro era do seu Francisco. Ele só não dava pra ela, né seu Francisco? É, minha filha. Seu Francisco, como que o senhor tem coragem de acusar minha santinha de uma coisa dessa? Quer saber? Eu vou processar o senhor por difamação. Difamação não. Eu tenho provas. Hoje a noite promete. E isso aí é montagem. Minha santinha jamais teria coragem de beijar a boca murcha desse velho. Boca murcha não, né minha filha? E por causa desse beijo eu tô descadeirada até agora. Que? Eu sabia que essa chifruda ia levar minha santinha pro mau caminho. Como é que é? É isso mesmo, você é péssima influência. Mas pode ficar tranquila, filhinha. Chegando em casa vai fazer uma oração bem forte pra espantar esse encosto. É, seu Francisco, já vi que essa minhoca é milpe. E você vai trabalhar, né? Que eu não lhe pago pra ficar parada, senão eu vou descontar o seu salário. Eu tô indo. Moça, onde ficou o arroz? Na prateleira. Isso eu sei, eu quero saber em qual. É só procurar o que você acha. Mal educada. Minha filha, é impressão minha ou você fez aquela cliente ir embora? Não, é que não tinha o que ela queria. Bom, eu acabei de usar o banheiro e entupiu. Vai lá, desentupi. Que? Eu não sou paga pra isso não, seu Francisco. É sim, e esqueceu que sua função é mil e uma utilidades? Ou seja, isso se encaixa na sua função. E vai logo antes que eu desconto do seu salário. Não, eu já tô indo. Que nojo, parece que aquele véio que me foi asfalto pra entupir daquele jeito. Eu acho que ele tem no lugar do Tobi um cano de tubogão. Ah, mas hoje mesmo eu peço demissão. Peraí, o que tá acontecendo ali? Se o senhor não fizer o que eu tô mandando, eu conto tudo pra sua esposa. Não, minha filha, se você fizer isso, o meu casamento acaba. Ué, mas Dona Mariana já sabe que eles se beijaram. Problema seu, ninguém mandou você fazer aquilo. Aquilo o quê? Será que seu Francisco é mais perigoso do que eu imaginava? Mas só foi uma vez que eu fiz isso. Uma vez e foi suficiente. O senhor me paga uma pensão ou adeus casamento. Não, tá bom, eu pago uma pensão pra você. O que será que esse projeto de minhoca sabe? Ah, eu também quero saber. Eu vou querer a primeira parcela agora. Primeira parcela de quem, seu Francisco? É dos direitos, trabalhista dela. Que direitos, se ela só trabalhou uns três dias? Não é da sua conta. Ih, vai trabalhar que eu lhe pago pra isso. Vai abusando, seu velho. O dia que eu descobrir seu segredo, você tá lascado. Dona Mariana, a senhora por aqui. Eu e o Francisco, cadê ele? Tá trancado lá no escritório. Desde a hora que aquela interesseira que beijou ele saiu daqui. Que? Aquela desavergonhada ainda tá atrás dele. E não é só atrás dele não, do dinheiro dele também. Ela descobriu algum segredo do seu Francisco que tá chantageando ele. Descobriu o quê? É o que eu queria saber pra me livrar daquele velho lazarento. Como é que é? Eu quis dizer, eu não sei. Mas é alguma coisa muito séria. Ah, é? Pois eu vou tirar essa história limpa e é agora. Eita, que Dona Mariana tá demorando. Ih, lá vem ela. E aí, Dona Mariana? E aí, que não é da sua conta, sua futriqueira. Credo, a gente ajuda ainda a chamada de futriqueira. E eu continuo sem saber que segredo é esse. Que segredo? Ah, nada. O seu pai tá lá no escritório. Eu sei. Foi ele que me chamou. Credo, hoje tá todo mundo atacado. Quer saber? Acho que eu vou participar dessa reuniãozinha aí. O que foi que aconteceu dessa vez, pai? É a minha gatinha, meu filho, que tá me chantageando. Eu já falei pro senhor tomar cuidado com essas suas gatinhas. O que foi que ela descobriu? Isso, seu Francisco. Conta o que foi que ela descobriu. Bom, meu filho, ela descobriu o quê? Nossa, tem quando você passar pra mim? É que não tem ninguém lá no caixa. Ih, espera aí. Eu tô tentando ouvir aqui. Eu já tô indo lá. Ih, foi isso, meu filho. Aí sua mãe veio aqui, mas eu consegui enganar ela. Droga, não consegui ouvir nada. Culpa daquela gasguita. Sacanagem, pai. E o que o senhor vai fazer quando a mãe descobrir? Eu não quero nem pensar, meu filho. Porque se sua mãe descobrir que eu vou ser pai de novo, eu tô lascado. Pai? É isso, a Projeto de Minhoca tá grávida do seu Francisco. Ah, seu Francisco, agora o senhor me paga. Oi, gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigada e tchau, tchau.